Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas impressões dessa obra aqui, esse clássico, o fantasma da ópera, do francês Gaston Leroux. A minha pronúncia de inglês já é horrível, imagine de francês, gente, então relevem, por favor. Essa leitura aqui foi uma leitura conjunta com o Carlos do canal Livros e E-Books, então eu já convido vocês para, assim que terminar esse vídeo, correr lá no canal dele, porque a gente tem feito umas leituras conjuntas muito legais, onde as impressões se complementam e acho que acaba agregando um pouco mais aí para quem quer conhecer a obra. O Fantasma da Ópera é considerado, então, um romance de ficção gótica e ele foi publicado, né, por esse francês, então, que eu não vou ficar pronunciando, porque minha pronúncia é horrível, ele foi publicado pela primeira vez em 1909, em folhetins, revistas, não sei direito como, mas ele foi publicado em capítulos. E aí, gente, eu sempre tinha curiosidade, né, o Fantasma da Ópera é uma história que muitos, inclusive, conhecem sem ter lido a obra, por conta das inúmeras adaptações aí de filme, teatro, pelo mundo todo. E eu já tinha visto o filme e eu estava, assim, há muito tempo curiosa para ler essa obra. Mas vou falar para vocês que eu tive, sim, um pouco de dificuldade para fazer a leitura, consegui terminar a leitura, mas vou colocar para vocês nesse vídeo, então, os pontos positivos e os pontos negativos dessa minha experiência lendo o Fantasma da Ópera. Para isso, então, antes de falar um pouco sobre a história, o enredo do livro, eu preciso falar um pouquinho sobre a história da Ópera de Paris. A Ópera Garnier, como é chamada, começou a ser construída durante o Segundo Império Francês, em 1861, pelo arquiteto Charles Garnier, que levou, né, a ópera levou o nome dele. Ele era um arquiteto bem jovem e desconhecido, mas ele acabou ganhando um concurso promovido pelo então imperador Napoleão III, e esse arquiteto foi eleito para conduzir a construção, que foi inaugurada em 1875, e reuniu toda a elite da cidade na apresentação da peça A Judia. É importante frisar que, bem antes disso, a ópera teve muita história, pois que foi realmente instituída a Ópera de Paris por Luís XIV, em 1669, essa construção, nesse lugar onde se passa toda a ambientação da história, já era a 13ª sala de ópera construída em Paris. Essa construção, então, levou a alguns fatos que inspiraram o autor a escrever a obra. Eu vou citar dois fatos, então, que, inclusive, em pesquisas que eu fiz, eles ficaram bem contraditórios para mim, então, se alguém souber dessa história mais aprofundada e quiser deixar nos comentários para mim, eu fiquei bem confusa, mas eu não tive tempo de fazer pesquisas aprofundadas, afinal, o foco nem é que a gente falar de história e sim falar sobre minhas impressões do livro, né? Mas, claro, que como envolve muito sobre a história da ópera, então, a gente, né, que é leitor voraz, assim, sempre acaba pesquisando um pouquinho. Um dos fatos foi com relação ao lago subterrâneo que existe na ópera, que, inclusive, vai fazer parte do enredo que eu vou contar para vocês depois. Esse lago, algumas pesquisas que eu fiz indicaram que, quando foi construída a ópera ali em 861, na época que eles limparam o terreno para a construção, começou a aparecer água de tudo quanto era lado, né? E aí, então, ficou essa coisa de existir esse lago embaixo da ópera. Outra pesquisa que eu fiz já indicou que esse lago foi feito, na época da construção, pelos operários, para poder drenar a água. Água da construção, a água do solo, então, existe água no solo? Fiquei meio confusa, tá? Mas, o fato é que existe, né, sim, água, um lago subterrâneo embaixo dessa construção. Esse foi um dos fatos que inspirou a história. O outro fato foi a queda de um lustre. E, na verdade, também achei pesquisas contraditórias, gente. Algumas pesquisas indicam que, na época da construção, quando estava sendo montado lá o ambiente principal da ópera, um lustre caiu e matou um operário. Outra pesquisa já disse que, essa, para mim, está parecendo mais real, que, numa das apresentações, em 1896, e por isso me pareceu mais real, porque dizia a data certa, houve a queda de um lustre no meio de uma apresentação, e essa queda de lustre matou uma pessoa da plateia. Enfim, né, fatos à parte, foram eles que inspiraram boa parte da história aí pro autor. E aí, somado a isso, parece-me que existia, realmente, uma lenda desse fantasma, né, mas era um mito, uma lenda inventada aí. E o que eu achei interessante, vocês sabem que eu gosto de analisar, né, como é que o autor faz a narrativa, ou como que o autor imaginou escrever aquilo, o que ficou interessante pra mim foi isso, que o autor mesclou, então, esses alguns fatos, com algumas lendas, e com isso ele criou a história como se fosse verdadeira. Quando ele escreveu O Fantasma da Ópera, ele passa pro leitor uma ideia de que essa história, realmente, era verdadeira, que existia esse fantasma. inclusive, coloca um personagem na história, que eu vou falar depois, que passa essa veracidade, e o autor falava que esse personagem da história existia, e contou pra ele toda essa história do fantasma da ópera. E aí, vamos para um pouquinho da história, que vai ser um breve resumo, porque eu acredito que a maioria já conhece um pouquinho, seja de uma adaptação, seja de filme, né, Mas a gente tá falando, então, de uma história de um triângulo amoroso. A gente vai ter, então, o Eric, que é o fantasma da ópera, né, ele é um gênio da música, que tinha o rosto deformado, e resolveu, então, a partir do momento da sua vida, viver uma vida reclusa nas catacumbas da Ópera de Paris. A gente vai ter a Christine, que é, então, a mocinha da história, ela é uma órfã, que era filha de um violinista, e ela foi, então, adotada pelos funcionários, pelos donos dessa ópera. E a gente vai ter, então, o Raul, que é um namorado de infância, de adolescência, do passado aí da Christine, que num certo momento, numa situação ali do livro, ele vai assistir uma apresentação da Ópera de Paris, e ele ouve, então, a Christine cantar, ver que era ela, e passa, então, a cortejar a moça, né, toda aquela paixão do passado ressurge. A trama, realmente, começa a se desenvolver a partir daí, porque a Christine, até então, antes do Raul aparecer, ela... a Christine tinha, e eu acredito que esse seja um dos aspectos que também me chamaram a atenção no livro, a Christine tinha muitas lembranças do falecido pai, e uma dessas lembranças é que ele falava pra ela sobre um anjo da música. Esse anjo da música seria uma entidade sobrenatural que vem ajudar as pessoas, enfim, é como se o pai dela tivesse passado que ela seria protegida por esse anjo da música. E quando, trabalhando na Ópera de Paris, ela encontra o Eric, e o Eric ali passa pra ela ser uma pessoa, uma entidade que vive nos bastidores escondido, só ela o enxerga, ela passa, então, a acreditar de verdade que ele era esse anjo da música. Aí a gente consegue observar o quanto as crenças enraizadas ou colocadas, né, na nossa vida, na nossa mente, pode influenciar nas nossas escolhas, nas nossas ações. A Christine ficou, assim, meio cega com isso, acreditando que era o anjo da música enviado pelo pai, e com isso ela passou a ter aulas de música com o Eric, então, que todas as noites ia no camarim dela pra ensiná-la. A intenção dele era boa, né, ele era apaixonado por ela, e queria realmente que ela se destacasse, inclusive nessa situação, que é no começo do livro, gente, quando o Raul aparece, o Eric dá um jeito de fazer com que a voz da cantora principal lá da apresentação suma de alguma maneira, né, ele apronta uma lá e faz com que a voz dela fique uma eca, e fazendo com que a Christine tome o lugar dela, então. E é nesse momento que o Raul, na plateia, vê a Christine cantar e passa a... a... de novo, né, conversar com ela. Enfim, gente, né, os dois são apaixonados, existe toda uma história de amor, mas no meio dessa paixão existe, então, o Eric, que é essa pessoa que protagoniza a história, na minha opinião, né, ele é, pra mim, o protagonista principal, porque, afinal de contas, é também uma história que fala muito sobre as paixões humanas, sentimentos, por conta dessa deformação dele, então a gente vai ter todo um tratado aí, também, sobre preconceito, e o que que levou ele a tomar essa decisão após se sentir rejeitado da sociedade. E é aí que entra o outro personagem que eu falei antes pra vocês, que é chamado, no livro, de Persa. Esse Persa, ele vai aparecer ali da metade do livro pra frente, e é ele que vai contar pra gente todo o passado do Eric. Então, pelo Persa, a gente vai entender o porquê que o Eric tomou a decisão de viver enclausurado aí nos subterrâneos da Ópera de Paris. Então, gente, assim, tem toda uma história, uma trama legal, mas eu vou falar pra vocês agora o que que causou, me causou dificuldade, tá? A escrita desse livro, ela é extremamente rebuscada, a narrativa, não só a escrita, a narrativa é lenta pra caramba. Então, assim, até a metade do livro, eu vou falar pra vocês que foi um sufoco pra eu chegar. Não sei se é porque também eu já conheci a história do filme, assim, foi complicado, sabe? Então, eu sei que esse livro divide opiniões, tem muita gente que não gosta, e eu não acho que seja anormal isso, porque além disso acontecer com a literatura em geral, esse livro em particular, eu entendo perfeitamente as pessoas não gostarem, porque eu não leria de novo, e vou falar pra vocês, até a metade do livro, eu pensei em abandonar duas vezes, tá? Mas eu fui teimosa, até porque tinha muita história, né, como eu coloquei aqui pra vocês, e daí, depois da metade do livro, a coisa, pra mim, pelo menos, acelerou, tá? Me prendeu mais, e teve uma situação, ali, mais pro 70% do livro, mais pro final, que aí, realmente, eu não conseguia parar de ler, tá? Porque vai existir aí algumas partes tensas, né, a gente tem, como eu disse, é uma ficção gótica, então, sempre vai parecer que existe algo de sobrenatural no livro, e vai aparecer algumas partes tensas, com relação ao subterrâneo, aos lugares onde o Eric se esconde, vai haver algumas perseguições, e aí, eu vou falar pra vocês, que teve um momento ali, pelo menos umas 30 páginas, que eu me senti lendo um conto de Edgar Allan Poe, pela descrição, pela maneira que o autor colocou, então, assim, pra mim, só essa experiência dessas 20, 30 páginas, valeu a leitura pra mim, mas, eu confesso que não foi uma leitura fácil, foi uma leitura bem arrastada. Mas, por que que eu acho que vale a pena a tentativa? Porque, como eu disse, né, tem os pontos positivos, eu acho que também, quem entende de música, músicos, quem trabalha com música, quem gosta muito de música, sabe da história da música, talvez vá gostar, porque esse livro tem muita referência, principalmente, acredito que seja por conta da edição, porque essa edição da Zahar, que tá, inclusive, maravilhosa, só essa capa aqui vale o livro, ela tem muitas, muitas notas de rodapé, então, tanto sobre a história da ópera, quanto sobre a história da música. A gente tem muita referência nessa história do Gaston, sobre gênios da música, sobre composições da época, então, acho que pra quem gosta de referências musicais, pode até ser que goste, por conta disso, tem bastante. Eu não assisti, porque eu já tinha visto o filme, aquela adaptação de 2006, eu acho, não tenho certeza, eu vou deixar aqui na tela, com o Gerard Butler, e eu lembro que na época eu gostei do filme, mas, gente, eu fui procurar essa adaptação pra assistir no armário dos DVDs, e não faz muito tempo, há uns dois anos, eu e o marido, a gente fez um desapego aí, porque quando a gente casou, triplicou a quantidade de DVDs em casa, e a gente fez um desapego, e eu não lembrava, já o que eu tinha desapegado, não, né? E eu tinha pra mim, que eu tinha o filme ainda, mas, pasmem, descobri que nesse desapego, o fantasma da ópera se foi. Então, pra vocês verem, que não é assim, a história não é algo significativo da minha vida, nem mesmo o Gerard Butler fez com que eu guardasse o filme na estante. Então, não vi, acabei não vendo a adaptação, não corri atrás de procurar outra, até porque lembrava bem, eu tinha, não era tão, não vi a adaptação há muito tempo, acho que alguns anos só, e acabei não vendo, mas assim, gente, me dou por satisfeita com o filme que eu vi há alguns anos, com a obra que eu consegui finalizar a leitura, mas assim, não foi um livro que eu leria de novo, claro que eu vou guardar essa edição na minha estante, porque ela realmente é muito linda, e eu gosto dos clássicos da Zahar. Eu lembro de vocês, então, darem uma olhada lá no canal do Carlos, ele publicou o vídeo nesse mesmo horário, então já deve estar lá o vídeo dele, eu vou correr lá agora pra dar uma olhada, e ver o que ele achou da obra, então, e o que ele vai contar pra gente, quem sabe mais algumas curiosidades. Se você já leu O Fantasma da Ópera, e gostou ou não gostou, conta pra mim aqui, porque foi uma, uma experiência de leitura meio controversa pra mim, e eu gostaria de saber a opinião de quem já leu, ou se alguém tem vontade de ler ou não, ou se tiver mais alguma curiosidade também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus